Chegou aquela hora de folhear quadrinho comigo, você está no edição de colecionador e hoje a gente vai folhear o monstro do pântano número 1 da Editora Ebal Fica aqui comigo depois da vinheta Bem-vindo de volta aos padauãs, ao canal Mais Nostálgio, quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube Hoje, edição de colecionador, a hora de folhear quadrinhos, eu e você aí em casa Eu vou folhear contigo, a gente vai discutir as histórias aí Hoje, o monstro do pântano pela equipe criativa original, Len Wein e Bernie Wright São antes uns recados marotos e bem rápidos Se você está afim de estudar desenho, dá um pulinho lá no Instagram, Desenhando com o Gico Estou colocando lá conteúdo de desenho todo dia, dicas, aulas, muita coisa bacana Falando em desenho, agora tem a playlist nova aqui no canal, que é o Sketchbook do Gico Compartilho alguns dos conteúdos que eu faço no Instagram aqui com mais detalhes, comentários Então se você gosta de desenhar, dá uma olhada nessa playlist aqui também do canal, beleza? Vai comprar teus quadrinhos? Pô, compra através dos meus links aí patrocinados O canal faz parte do programa de associados da Amazon E comprando através dos links, você me dá uma moral porque eu ganho um capilé, valeu? E outra coisa, já está disponível o novo GB do Esquadrão Vitória Você pode garantir o seu exemplar desse GB que foi apoiado no Catarse com grande sucesso Além desse GB, você consegue a edição anterior, pacote de quadrinhos De todos os quadrinhos que eu já produzi, os cards que foram de recompensa Esquete, página original de quadrinho, está uma doideira Tudo isso lá na loja do Salomão Ventura e o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Espero você por lá Agora vamos falar de edição de colecionador Esse quadrinho é muito maneiro, eu tive a sorte de comprar esse num C baratinho Essa aqui, e acho que mais 10 edições da sequência do Monstro do Pântano pela Editora Bárbara, uma revista bem fininha Trazia só a edição americana mesmo, então não tinha história Não era uma revista mix, então era só uma história Com essa pegada de terror aí do Monstro do Pântano Ela custava 8 cruzeiros na época, foi lançada aqui no Brasil em 79 Uma curiosidade que até comento, vocês já vão ver aí É que o Monstro do Pântano não surge na número 1 Ele surgiu naquela antologia de terror Que a DC Comics produzia antologia de terror nos anos 70 House of Secrets House of Secrets? Mention? Eu não lembro o nome, mas eram duas revistas de terror Que traziam histórias curtas E o Monstro do Pântano surge nessa antologia com uma história curtinha E depois o personagem fez sucesso, eles trouxeram pra cá com título próprio E criaram todo um elenco de apoio e toda uma trama por trás dele, certo? Então a gente vai ver então essa primeira história Então aqui publicada lá no Monstro do Pântano, número 1 dos Estados Unidos A revista de 72 E aqui a edição de 79 publicada no Brasil Essa edição que já foi republicada pela Panini Eu não sei como tá, eu vou até dar uma pesquisada Se tiver ainda disponível, eu vou colocar o link na descrição Pra você comprar com desconto, tá? Se não tiver, aí você vai ficar lendo a minha aqui comigo Folheado aqui comigo Você dá uma pausa e lê um pouquinho O texto da Ebal, né? Que eu não gostava muito Ele é fotocomposto, né? Eu prefiro o texto feito à mão Então... E era difícil mais de encontrar, né? Na minha cidade era bem difícil de encontrar o quadrinho da Ebal Então chega de papo, vamos folhear comigo aí essa revista E no finalzinho eu volto pra gente falar as novidades que vêm por aí Acompanha aí Então vamos lá folhear Monstro do Pântano, número 1 da Ebal Foi lançada aqui no Brasil em setembro de 79 E traz a história que foi publicada originalmente em Swenstein, número 1 de 1972 Uma curiosidade é que essa não é a primeira aparição do Monstro do Pântano Ele apareceu numa história curta na revista de terror, antologia e terror da DC Comics Chamada House of Secrets, número 92, de 71 Eu até tenho essa história, mas tá lá no curso de desenho Aí hoje eu não vou poder mostrar Mas vamos folhear essa da Ebal aqui Que vai trazer esse personagem que ficou famoso Nas mãos do Alan Moore, né? Mas aqui essa equipe criativa também não deixa nada a dever não, tá pessoal? Bernie Wrightson, um gênio no quadrinho de terror No clima que ele dá aqui, os quadrinhos muito molhados, né? O Nankin bem escorrido, muito legal E o roteiro é do Langueng Outra curiosidade O Monstro do Pântano surge mais ou menos na mesma época Que o Homem Coisa da Marvel Os criadores moravam, eles achavam um apartamento Parece que aí ficou essa... Não sabe se um falou pro outro sobre a ideia Mas a origem dos dois é muito parecida, né? São cientistas que acabam sofrendo um acidente E no Pântano acabam misturando com elementos químicos E se transformam em monstros É outra curiosidade aí Bom, vamos lá O Monstro do Pântano Aqui na revistinha da Ebal Aqui os créditos A abertura que o Bernie Wrightson vai trazendo a gente pro Pântano, né? E aqui já vemos a figura do Monstro do Pântano Um pouquinho diferente do que a gente viu depois Na fase lá onde o Alan Moore era o roteirista Aqui ele tem um pouco menos de textura, né? Ele é um pouco mais liso A história é toda contada em flashback Daqui começa a estar no tempo presente Aqui vocês vão reparar nos recuados de canto arredondado Já é um flashback O Monstro do Pântano falando Que as pessoas que estavam naquela casa Que mataram ele E ele estava ali pra se vingar Aí a gente volta então no tempo Vamos ver o Alec Hollands E a mulher dele é linda Cientistas Que estavam sendo levados pra essa casa Pra poder conduzir uma série de experimentos De regeneração molecular Envolvendo plantas, né? E aí o governo escondeu eles aqui Porque era uma coisa que podia ser desejada Por outros governos Então eles estão meio malocados ali Naquele Pântano Esse cara é um... Ele vai até aparecer depois Nas histórias do Monstro do Pântano Que é o... É o Cable E depois ele vira um monstro Lá na história do Monstro do Pântano Ele morre Vai pro inferno Uma coisa assim Não lembro bem direitinho não Bom, aí o casal chega lá na casa Que foi por fora Parece só um barraco Mas dentro é um laboratório avançadíssimo E eles estão testando ali A fórmula de regeneração Aqui ó Bota numa planta que morre Uma pequena semente O negócio rapidamente cresce E aí Eles são visitados por esse... Esse grupo aqui Suspeitíssimo E o cara está disposto a pagar Dar um cheque em branco Pela fórmula do ARAC Ele recusa Diz que não tem interesse Pede pros caras saírem de lá Mas sente que rolou Uma ameaça velada no ar Aí o detetive Cable chega O policial Que estava fazendo A segurança deles Estavam investigando Um carro sem placa Que chegou por ali E aí eles ficam preocupados E o próprio policial Também ameaça Dizendo ó Não abre a porta pra ninguém Muitas pessoas veem você Como mercadoria Então É melhor você Se tomar cuidado aí Pra quem você abre as portas Bom Eles continuam então A pesquisa deles Lá no laboratório Aí chega um cachorrinho Aí a linda fica penalizada Olha que legal essa textura Textura da roupa que ele faz Ela fica penalizada Pega o cachorrinho Pede pra ficar com o cachorrinho em casa Aí ele Fica com o coração partido Aceita né Só que o cachorrinho Tem um transmissor Um alocado na cabeça E os caras estão escutando Tudo que eles falam lá Aqueles caras que queriam pegar a fórmula E aí o cara diz Ó Você tenta resolver na boa O chefão por trás de tudo né Tenta resolver na boa Se não conseguir Pega a fórmula e mata Destrói a fórmula Destrói o cientista Acaba com tudo Bom Aí os caras voltam lá Novamente pra tentar Convencer o Alec de ceder a fórmula Ele não cede E aí cara Os caras dão uma pregada nele Colocam uma bomba atrás Embaixo ali Da onde está a experiência O troço explode Olha essa cena Olha que passagem de página bem feita Prec Clique Tá As onomatopéias As onomatopéias E depois a explosão E aí mistura O fogo com a A poção A química dele Ele pega fogo Vai correndo Se joga no pântano Todo mundo acha que ele morreu A esposa O Matt Cable Tá lá E aí A Linda é forçada Sobrou ela como cientista A continuar o estudo da forma E o Cable Tá sentindo que é alguma coisa Estranha no ar Nisso Passa-se um tempo E o Alec sai Do pântano Já totalmente transformado Como o monstro do pântano O Alan Moore depois Vem mudar essa história Disse que quem sai daqui Já não é mais o Alec O corpo realmente morreu É a consciência dele Que migra para esse corpo vegetal Que vem a ser um ente Da natureza Um elemental Então isso aí o Alan Moore Fez depois Mas aqui Para todos os efeitos É o Alec Howland A carne dele Misturada com plantas Misturada com aquela poção lá Ele já se intitula O monstro do pântano Então aqui Ele vai lá Em direção àquela casa Onde está Acontecendo a experiência Ele olha lá Pela vidraça E aí que ele vê Como que ele está Monstruoso Acaba se afastando Aqui a gente volta Para o presente de novo Eles escutam um barulho O cachorro vai lá para fora E o Matt Cable Vai lá para Buscar o cachorro Para a Linda E aí estão ali Naquela No meio do pântano Chega um cara E ataca o policial Ele fica desacordado Novamente aquela galera Eles não querem Deixar a Linda trabalhar Eles querem Não querem que essa fórmula vá para frente Aí o monstro do pântano Está lá tentando salvar O cachorrinho deles E aí ele escuta um tiro Aí ele Cara Será que foi a minha mulher? E aí ele vai para lá Em direção A cabana E realmente a Linda Está morta Lá no chão Ele fica muito irado E aí ele vai para a cabana E ele consegue ainda ver Os caras fugindo Ele vai em cima Destrói o carro Olha que cena legal E é uma das poucas cenas Onde ele fala Aqui ele ainda está sem a habilidade De falar Ele fala Os caras começam a atirar nele Mas Não faz muito efeito E ele vai se vingando De um por um Aí no final O Cable está lá Atira dele Achando que ele Que é o assassino Aí ele Percebe que o cara Está enganado Muito triste Ele resolve ir embora Não dá mais ideia Lá para o Cable E ele jura vingança E a história termina Com uma Com um cliffhanger De alguma coisa Que vai acontecer Nas próximas edições Aqui uma mão Apontando Muito bem Sinista Essa posição da mão aqui E umas criaturas ao lado E termina aqui A gente ainda tem aqui Um pedido postal aqui E uma matéria Sobre os pântanos Que o editor Ebal Vivia colocando sempre matérias E aqui a capa Vou mostrar para vocês agora A capa Ela turn around Olha lá Frente e verso Belíssima a imagem Do Bernie Wright Realmente um mestre No uso de sombras De textura Pincel muito elegante dele Então Terminamos aqui A edição De colecionador de hoje O monstro do pântano Número 1 Da editora Ebal Sinista né maluco O cara desenha pra caramba O tal de Bernie Wrightson Que partiu Nos deixou aí Esse ano Ano passado né Bernie Wrightson Eu tenho muito quadrinho Do Bernie Wrightson Eu tenho aquele livro Também do Frankenstein Que é um livro né Mas é ilustrado por ele Meu Deus do céu Belíssimo Então Espero que vocês tenham gostado Aí dessa folhada Do monstro do pântano É um personagem Que eu adoro De repente a gente pode até falar Do monstro do pântano Do Alan Moore No quadro Zona do Crepúsculo né Mas aí é com vocês Eu deixo aqui a área de comentário Liberado Pra vocês conversarem Comigo Domingo eu tô de volta Com Adam Warlock Na verdade é a terceira parte Da saga de Thanos E o Thanos não aparece O Thanos não aparece Nessa edição Só tem o Warlock E é a primeira pegada Do Warlock Vamos dizer Ainda não é o Jim Starlin A gente vai ter desenhos Do Jack Kirby O meu herói E a gente vai ter desenho Do Jill Kane Outro cara que eu adoro Pra caramba E a gente vai ter Essa primeira pegada Onde eles fazem Uma alegoria Com Jesus Cristo Deus salvando o mundo Deus criando o mundo É bem interessante O quadrinho Então é uma Pota-conda Não vai dar pra tirar foto De toda a revista Vai ficar muito longa Eu vou dar uma resumida Pra gente Mas domingo Você confere comigo aqui Adam Warlock Na terceira parte Da saga de Thanos Semana que vem Quem tá de volta aqui É o John Brine Ele vai voltar O quarteto fantástico Não sei se é o quarteto Que tá na fila Tem quarteto Eu tenho três petecas Do John Burney no ar Pra completar O quarteto fantástico Tem o A tropa alfa E tem o Capitão América Que eu fiquei de voltar Então um desses aí Vai pintar o John Burney De novo aqui no canal E possivelmente Conan tá de volta Também na semana que vem Na edição de colecionador E na quarta-feira Bracan Do Mozart Conto O livro Bracan E a gente vai aproveitar Dar um gancho Com esse projeto Do catarse Do livro novo Que tá maravilhoso E a gente fala mais sobre isso Quarta que vem Beleza? Ah e agora Nessa playlist nova De sketchbook do Gico Várias inserções aí Durante a semana São vídeos mais curtinhos E só de desenho A gente não bate papo Diretamente sobre quadrinhos não É só pra vocês observarem Técnicas de desenho Então é voltado mais Pra quem tá afim de desenhar E quem gosta de ver desenho Não fica proibido Se você não quer desenhar E quer ver o vídeo Tá liberado aí Tá bom? Gente muito obrigado Pela companhia Se cuidem aí Tá bom? E a gente se vê domingo Aqui no Museu dos Quadrinhos Do canal Gico HQ Fui!